a negociação do Santos com o Lucas Lima. Boa tarde, Muzete. Tá quente, tá frio, tá morno? O que você diria pra galera do Santos? Porque o tema divide opiniões. Oi, Azan, Andrade, todo mundo que tá assistindo aqui a live. Tá quente, viu? Tá quente, inclusive, literalmente, tá pegando fogo a cidade de Santos. A gente tava no treino aberto lá no CT Repelé há pouco. Tô todo queimado aqui das duas horas assistindo treino. E aí, por lá, funcionários, os próprios jogadores, comissão técnica, o pessoal da diretoria que tava lá, todos adotaram o mesmo discurso. Tá acertado, falta assinar. E aí, o que eu ouvi nos últimos minutos aqui, antes de entrar na live, é que o Santos tá discutindo já um segundo contrato. A gente vai falar mais aqui. É um primeiro contrato de produtividade ali, pro Lucas Lima se provar. Só que o Santos tem receio dele dar certo, o contrato é curto, e aí o segundo contrato ele pede o dobro, o triplo do salário. Então, o Santos já tá discutindo esse segundo contrato pra alinhavar tudo certinho. Tão conversando, o comitê de gestão vai votar hoje. A tendência é que aprove, pelo que eu conversei com eles. Então, tá tudo bem próximo pro Lucas Lima voltar o Santos, uma notícia inesperada. E acho que mostra um pouco do desespero do Santos no mercado. Começou mal o Paulista. Lutou contra o rebaixamento aí nos dois últimos anos. E busca um jogador que não atua bem há bastante tempo. Lucas Lima que tá livre no mercado desde que saiu do Fortaleza. Jogou pelas duas últimas temporadas no Leão do PC, emprestado pelo Palmeiras. O contrato de empréstimo dele acabou com o Fortaleza. E também com o Palmeiras, o vínculo definitivo terminou no final do ano passado. Então, nem o Palmeiras, nem o Fortaleza quiseram a manutenção do jogador. Ele ficou livre, tem treinado de forma particular. O Musete tem noticiado, inclusive, a respeito disso, lá na cidade de Santos, para manter a forma física. E a gente traz aqui a reportagem que o Musete publicou junto comigo e com a Gabriela Brino ontem, falando da negociação, os detalhes desse negócio que tá sendo tratado por produtividade e, evidentemente, de vídeo-opiniões, porque o Lucas Lima foi um cara que, quando tava no Santos, trocava provocações, cutucava o Palmeiras. Quando foi pro Palmeiras, retribuiu essas provocações ao Santos. Quando foi apresentado, falou sobre jogar em estádio lotado. Depois, outras vezes, quando fez gol em cima do Santos, comemorou de uma maneira que o torcedor ficou irritado em jogo no Paquembu. Então, teve vários episódios nos quais o torcedor do Santos ficou pé da vida com o Lucas Lima. E agora, evidentemente, com a possibilidade da volta dele, que não é a primeira, né, Muzete? Não é a primeira vez que o Santos cogita essa possibilidade de voltar. Ele foi pro Palmeiras, não teve uma passagem marcante no Palmeiras, foi emprestado por duas temporadas pelo Fortaleza e agora pode voltar pro Santos. Clube no qual foi campeão, bicampeão paulista em 2015 e 2016. Inclusive, chegou a fazer tatuagem do Santos, da cobrança de pênalti, que ele faz o gol decisivo contra justamente o Palmeiras nessas voltas que o mundo dá. E o Lucas Lima, que é agenciado pelo pai do Neymar, né, Muzete? Exato. Inclusive, a gente publicou hoje, já numa segunda matéria, eu vi que você tava falando com o La Vieira e da Suíte. Existe um lobby do Neymar pai. O Neymar pai não é, de fato, aquele empresário do dia a dia como os outros, mas ele ajuda o Lucas Lima, tem advogados, tem outras pessoas na NN, empresa de consultoria da família do Neymar. O Neymar pai conversou com a diretoria do Santos, obviamente, pra tratar dessa situação. O Lucas Lima se ofereceu há um bom tempo. Eu lembro que a última vez que eu participei aqui do de primeira, a gente até falou, né, da possibilidade de jogar o Campeonato Paranaense, uma sondagem de Goiás, possibilidade do Lucas Lima ir pro Japão, porque ele tinha se oferecido pro Santos, estava em Santos, postou foto em Santos, e o Santos não se interessou. Só que aí o clube não conseguiu contratar os jogadores que esperava, principalmente esse meia, que tá todo mundo falando que o Santos precisa. E aí um argumento que eu ouvi de mais de uma pessoa, acho que até o Azão ouviu também, que assim, já que a gente não conseguiu os jogadores, porque os jogadores não quiseram vir pra cá, porque sentiram que o momento é ruim, porque o salário pode não ser tão bom, porque existe uma crise, o Lucas Lima quer. Então a gente precisa de jogadores que queiram o Santos. E o Lucas Lima, por mais que tenha provocado, saído pela porta dos fundos, que cause uma rejeição, é um cara que quer, que precisa se provar, e pro Santos acaba sendo investimento de pouco risco. Vai ganhar um salário meio que simbólico por pouco tempo, e aí se deram assistência, fizeram gols, ganharam um possível título, aí sim isso cresce, um segundo contrato seria melhor. O Santos já tentou isso com o Luan no ano passado, que era uma situação um pouco diferente, porque ainda tinha vínculo com o Corinthians. Tentou com o Diego Tardelli há dois anos, que aí deu mais ou menos certo, até teve bons momentos. E aí deu muito certo com o Ricardo Oliveira, lá em 2015. Então o Santos tá se baseando no que deu certo. O Ricardo Oliveira deu muito certo. Veio pra ganhar um cheque em branco lá, a princípio. Depois dele falou não quero nada, o Santos foi pagar um salário simbólico pra ele, acho que era de 20 ou 30 mil reais, e ele foi renovar pra ganhar, enfim, 300 mil naquele momento, porque era dinheiro do Campeonato Paulista. Então já deu certo com o Ricardo Oliveira, não deu muito certo recentemente, o Santos tá com pouco dinheiro, precisa de julgador, o prazo de inscrições do Paulista tá pra terminar, então o Santos vai arriscar, deve arriscar, se nada der problema aí nas últimas negociações, deve trazer o Lucas Lima de volta. E assim, em 2021, o Santos de fato tentou, assim como tentou o Ganso, em ambos os casos houve uma rejeição muito grande, hashtag trending topics pra que não voltassem, nesse caso eu já senti um pouco diferente. Tem enquetes grandes aí que dão aprovação ao Lucas Lima, eu fiz uma no Twitter, acho que tá com quase 20 mil votos, que tá ali 55 a 45, então pra esse momento de desespero não é uma rejeição tão grande, o Santos negocia, sei lá, com meia da Ponte Preta, da Portuguesa, do Estoril, enfim, também teria uma rejeição similar, é nisso que o Santos tá se apoiando, não tem dinheiro, precisa de reforço, o Lucas Lima tá aqui, tá em Santos, se precisar, até pode ir pro banco contra o Palmeiras, por mais que não tenha feito a pré-temporada de forma adequada, então acho que vai vingar sim, não sei se vai dar certo, mas que pelo menos vai ser fechado. E no fundo, no fundo, claro que sempre vai existir aquele torcedor que vai perseguir pra sempre o Lucas Lima, mas eu sempre vejo que no futebol, a memória, vocês devem concordar comigo, a memória do torcedor, no geral, ela dura pouco tempo, se o Lucas Lima entrar em campo, fizer dois, três bons jogos, marcar dois, três gols, der duas, três assistências, o torcedor, não vou dizer que vai esquecer o que o Lucas Lima fez no passado, mas basicamente vai olhar pro Lucas Lima do presente e do futuro, acho que o torcedor, no geral, claro que vai ter sempre o ressabiado, o rancoroso, e é normal, faz parte, é o emocional do torcedor, mas basta o jogador entrar em campo e funcionar, meu amigo, que rapidinho as pessoas entre aspas esquecem o que aconteceu. É, exatamente, tem muito disso no futebol, embora sim, vai ter vários torcedores do Santos, se isso de fato se confirmar, que não vão perdoar todas essas polêmicas, essas tretas, só pra trazer... É diferente, muito diferente, por exemplo, do que aconteceria com o Robinho, que o Santos desistiu depois de tudo que aconteceu, nem se compara, é outro caso, nem se compara, no caso do Lucas Lima é só uma questão mesmo de indiferenças entre o jogador e a torcida. Inclusive, o próprio Muzete escreveu na reportagem de hoje que ele estava falando, a suíte, que a gente falava agora há pouco, sobre esse movimento do staff do pai do Neymar e que ele até já postou fotos, ou teve fotos publicadas em rede social dele mantendo a forma física em Santos ao lado do Robinho que é condenado por estupro.